Para cadastro de PLU, pressione a tecla Modo Programa e digite a senha 1234. Com o display exibindo a mensagem Modo Programa, pressione a tecla Entra. Aperte a tecla Liga até aparecer a mensagem Cadastrar PLU e confirme pressionando a tecla Entra. Com o display exibindo a mensagem Cadastrar, pressione a tecla Entra. A mensagem Código será exibida. Digite o código do produto a ser cadastrado e pressione a tecla Entra. Digite agora o nome do produto no teclado da balança. Aperte a tecla Entra até aparecer o tipo de comercialização do produto. Escolha entre as opções de venda. Preço por quilo para venda por quilo. Preço por unidade para venda por unidade. Ou EAN 13 para venda por fornecedor. Neste exemplo, selecione a opção de venda por quilo e pressione a tecla Entra. Digite o preço do produto e pressione a tecla Entra. Digite em seguida os dias de validade. Pressione a tecla Entra e a mensagem Imprime data de embalagem será exibida. Selecione através da tecla Liga a opção D para desligado, ou seja, não imprime a data de embalagem. Ou L para ligado. Imprime a data de embalagem. Aperte a tecla Entra e a mensagem Imprime data de validade será exibida. Selecione através da tecla Liga a opção D para desligado, ou seja, não imprime a data de validade. Ou L para ligado e imprime a data de validade. Pressione a tecla Entra. Será exibida a mensagem Código de informação extra. Neste exemplo, não vamos associar informações extras para este produto. Aperte a tecla Entra. Será exibida a mensagem Operação realizada com sucesso, informando que o cadastro foi realizado com êxito. O display voltará para a tela inicial de Cadastro de itens. Caso necessite cadastrar outros itens, repita o processo novamente. Para retornar ao modo de pesagem, pressione a tecla Sai até aparecer a mensagem Modo programa. Pressione a tecla Modo programa para retornar ao modo de pesagem. O item cadastrado poderá agora ser exibido no display da balança.